Música 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 Amém. 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 Amém 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 Amém. 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 Du primeiro em frente, Amen, October 10, a primeira vez. Amém. 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 Shuru nisi xe, ezu mongi za, Ue pangali, o vuzi mundo, Kuku ora o, iwe pangali, Kuku ora o, iwe pangali, Kuku ora o, iwe pangali, Shuru nisi xe, ezu mongi za, Ue pangali, o vuzi mundo, Kuku ora o, iwe pangali, Kuku ora o, iwe pangali, o vuzi mundo, Kuku ora o, iwe pangali, Kuku ora o, iwe pangali, Amém Tu eras Tu eras Temum Pasha moze Shumuhaim textavan No etsch � records Vinihet Vida siah Vida siah The sender Doerá, doerá, doerá Doerá, doerá Que eu vou achar o Deus Eu vou achar o Deus Doerá, doerá Eu vou achar o Deus Amém. 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 Lusofa, mamãe Lusofa, mamãe Lusofa, mamãe O que é o Chilejo, Lusofa Lusofa, mamãe Aleluia 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 Oceana 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 Amém. 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 É reju, reju, a chusei é reju 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 É reju, 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 a chusei é reju Amém, amém. 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 Jesus 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 epitagiao Jesus 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 epitagiao oh, oh'em duria ka hina mübo nesero Pchinei susu hamohanini qi shimoh Jesus 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 epitagiao Jesus 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 epitagiao Amém. 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 Jesus nunca me 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 Jesus nunca me